E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla Sap, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler e traduzir juntos um texto em inglês que trata das dificuldades que a empresa que fabrica a cerveja Corona está enfrentando, por conta, claro, do coronavírus. Já fizemos outras duas lives sobre esse tema, que nos preocupa a todos. Vão aparecer cards e na descrição aqui do vídeo você tem os links também para essas outras lives, assim como a playlist completa. Agora com 78 lives sobre temas variados, economia, política, entretenimento, cinema, tem de tudo aí para você ampliar seu vocabulário e enriquecer seus conhecimentos gerais. Eu vou dar uma boa noite para quem está aqui ao vivo e você que está vendo a gravação, depois vai para a descrição, também tem um link ali com o índice, você já salta direto para os trechos do seu interesse. Combinados? Vamos ver quem está aqui hoje. A turma de sempre do Clube Tecla Sap, agora a Flávia que acabou de entrar no clube, seja bem-vinda Flávia, está aqui a Nilda Tereza, o Sidney Batista, a Ruth, Felipe Colela, a turma de sempre que me dá muita satisfação por ser assim muito assídua. Não falta nunca essa turma aqui, o Marcos Aurélio do Pernambuco, quem mais está chegando aqui, o Wanderson de Teresópolis no Rio, o Marcos Aurélio já deu o like dele, muito obrigado Marcos, a Erika Moraes, a Adriana Mello, a Eliane Kanner lá de Vancouver, sempre presente, Saiene, olha aqui, chegando também, Clea Câmara lá do Rio, e o Sidney Pedro C aqui de São Paulo, Sandro Moraes, de onde que é? Sandro Moraes não, perdão, Sandro Medeiros, lá de Santa Isabel, lá não né, aqui pertinho de São Paulo, eu estou falando da capital, O Dair está por aqui também, boa noite, Robson Lima, hi everyone, a Pathy Silveira está por aqui, Cristiane Pires, Alexandre Muniz, Alexander, perdão, Muniz, primeira vez assistindo ao vivo, seja bem-vindo. Já peço desculpas, não consigo dar atenção para todo mundo, por razões óbvias, mas quaisquer dúvidas que persistirem, a conversa continua na sessão de comentários, como você já sabe muito bem. Alright, vamos começar então, já vou compartilhar aqui com vocês, compartilhar ou não, já passar para a primeira página, com o título, olha lá, Live 78, olha só. The spread of the coronavirus couldn't have come at a worse time for Corona beer. Exatamente, Santa Isabel, 50 quilômetros da capital, eu morei em Arujá, viu Sandro, então eu conheço bem aí, a região. Fui muito a Santa Isabel, joguei bola lá, enfim, conheço bem a região aqui, no comecinho da Dutra, indo para o Rio de Janeiro. Vamos lá, a disseminação, o contágio do coronavírus não poderia ter chegado numa pior hora para a cerveja Corona, por conta da semelhança, a gente sabe, está afetando, a empresa disse que não, mas a gente vai ver aqui alguns dados que indicam que a empresa pode sofrer por conta dessa infeliz coincidência. Primeiro, aquele like bacana, dá uma força para o canal, está aqui a primeira vez, se inscreva e ative as notificações. Muito importante a gente ativar as notificações para receber as informações sobre novos vídeos, quando acontece live, as enquetes para quem é do clube Tecla SAP participa também na escolha dos textos, então é muito importante você ativar a notificação, mesmo para quem é inscrito já há bastante tempo. Vamos lá, começar com a leitura então. A cerveja Corona não vai fazer quaisquer alterações à sua campanha publicitária, apesar da infeliz semelhança do nome com o mortal coronavírus. Deadly, mortal, letal, com consequências fatais. Chegou o Jonas Pereira aí, acabou de chegar, seja bem-vindo Jonas. E a Adriana também já deu o like dela. Muito obrigado, gente, muito obrigado. A medida que a gente for lendo cada parágrafo, você participa no bate-papo ao vivo, ou então na sessão de comentários, me dizendo o que de mais interessante você aprendeu. Advertising é uma palavra que causa confusão, você não pode se confundir com propaganda, que é outra coisa diferente, poste no Tecla SAP para depois você consultar. Advertising é justamente isso, publicidade, propaganda. Agora aqui a gente tem despite, preposição, apesar de, a despeito de. E unfortunate, atenção a pronúncia, unfortunate, unfortunate, não é unfortunate, dá uma vontade louca de falar esse ate final, mas não é ate, é unfortunate, net. Unfortunate, 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 intermediate, certificate, repita comigo, unfortunate. Deadly, já vimos nessas outras lives sobre o coronavírus, mortal, letal, fatal. Vocabulário sobre morte em inglês, vai aparecer o card aqui, e também na descrição você encontra link para assistir a esse vídeo sobre, como é que fala pêsames, como é que fala bater com as botas, várias palavras relacionadas a esse momento difícil. Então, justamente em uma hora dessa que você não pode tropeçar na hora de falar inglês. E coronavirus, corona, como a cerveja, esse segundo O, é O. O primeiro é schwa, então é K. Corona, corona, coronavirus. Ou Corona Beer. Constellation Brands, which brews several variations of the popular lager, said in a statement that its customers understand there is no link between the virus and our business. Constellation Brands, né, a marca, a marca, não, perdão, o nome da empresa, que produz, que fabrica, que faz diversas variações da cerveja popular, Lager é um tipo de cerveja, uma cerveja mais clara, mais suave, ao paladar, se não me engano, se tiver algum cervejeiro de plantão, aí fique à vontade para me corrigir. Afirmou, a empresa afirmou, numa nota, statement é uma declaração, uma afirmação, uma nota à imprensa, que os seus clientes entendem que não há relação nenhuma entre o vírus e a nossa empresa. Business aqui, empresa. A empresa está afirmando, a Constellation Brands está dizendo, quem consome o nosso produto sabe que não tem ligação com o vírus. Não é não? Alright, valeu, André, obrigado. A intenção é essa mesmo. É motivar. Ok, gente, conheciam o verbo to brew? To brew é fazer cerveja, produzir cerveja, entre outras acepções. E Lager, Lager, eu não conheço tradução em português para Lager. Se tiver cervejeiro, agora, ao vivo ou na gravação, o espaço de comentário está aí para me corrigir também. Saí ali, brews, não conhecia brews. Brew, o verbo é to brew. Que tem outros significados também, tá? É bom checar. E Lager, sales of Corona remain very strong. Aqui, entre aspas, né, empresa. Afirmando, sales of Corona remain very strong and we appreciate the continued support from our fans. Constellation Brands spokesperson Stephanie McGuane told CNN Business Our advertising with Corona is consistent with the campaign we have been running for the last 30 years and is based off strong consumer sentiment. O faturamento, atenção, sales, todo mundo tem a tendência a falar venda, 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 mas o termo contábil, faturamento é, muitas vezes, até mais adequado, né? Então, vamos lá. O faturamento da Corona permanece bastante sólido, bastante forte. E agradecemos, reconhecemos, valorizamos o apoio contínuo dos nossos fãs, dos nossos consumidores. Diz-se quem? A porta-voz da Constellation Brands, a senhora Stephanie McGuane, a CNN Business, que é a divisão lá de economia da CNN. A nossa publicidade, né, nossas campanhas publicitárias da Corona são coerentes, são constantes, estão em consonância, olha só que bonito, com a campanha que a empresa vem usando há 30 anos e tem por base a relação muito direta, a relação muito próxima com o consumidor. Sentiment é isso, é opinião, é uma relação, é um vínculo que a empresa tem com os seus consumidores. Business caso pode ser negócio, nosso negócio. O Felipe está me provocando, né, que ele sabe que eu não gosto aqui. Está de zoeira, está me trolando. Eu não gosto de traduzir business por negócio, quase nunca, viu Felipe, é a solução ideal no meu modestíssimo ponto de vista. A nossa empresa, a Constellation Brands, é uma empresa que faz cerveja, é uma companhia, pode chamar de organização, mas é uma empresa. To our business, a nossa empresa. Negócio está errado? Não, mas eu não acho a melhor solução. É questão aí de gosto mesmo, de preferência, viu Felipe. Não é a mesma coisa, viu Sidney. Sentiment não é a mesma coisa que feeling. Sentiment tem outros significados além daqueles que feeling tem. Aqui é mais mesmo uma opinião mesmo, a paixão, entre aspas, né, o gosto que o consumidor da cerveja acaba desenvolvendo por uma marca ou por outra. A gente é assim com vários produtos, né, a gente é assim com marca de computador, com marca de carro, com marca de câmera, enfim. E também é com cerveja, evidentemente. A distinção não é essa, viu Saini, não é business e não business. É outro significado. O mais legal, viu Saini, é você, depois que terminar a live, checar no dicionário as duas definições. Porque às vezes a mesma palavra, muitas vezes, tem três, quatro excepções. Uma, às vezes, bate, duas batem, mas há diferenças. E você só vai mesmo internalizar que hora que eu vou usar uma, que hora que eu vou usar outra, com a prática, com a leitura, assistindo muitos vídeos. Ver que hora que as pessoas usam uma palavra no lugar da outra. E aí você vai perceber. Olha aqui a definição, ó. Já já vai aparecer. Sales, como eu falei, prefira faturamento. Na grande maioria das vezes. Aqui estamos falando do aspecto mais contábil. Então é melhor mesmo o faturamento. E não está errado falar vendas, pelo amor de Deus. E appreciate é um verbo, é uma dessas palavras que significa, ao mesmo tempo, valorizar, reconhecer e também agradecer. Então, às vezes, você, numa palavra só, você engloba dois, três conceitos que, no português, por exemplo, como nesse caso, você precisaria de duas, três palavras. Então é importante entender isso. A palavra vem com uma carga semântica dela. Às vezes é maior do que um sinônimo em português, às vezes menor. Então é importante ter esse tipo de consciência. A Sayene entendeu o que eu quis dizer. Ótimo. E a Nilda está concordando também. Que ótimo. Spokesperson é o termo neutro. Para você dizer porta-voz, vale para homens e para mulheres. Consistent, mais um outro, quase um falso cognato aí. Que consistent é coerente, é compatível, é constante, é contínuo. Que é isso que ela estava dizendo com relação à publicidade da empresa. Consistent. Modernamente, muita gente usa consistent com esse mesmo significado. Perdão, consistente com esse mesmo significado. Mas questão também de gosto. Eu prefiro evitar. Chegou a Silma. Seja bem-vinda, Silma. Eu adoro appreciate. É uma palavra muito bonita mesmo, Adriana. Concordo com você. O jeito de falar e o que ela significa, principalmente. Acho que é isso que você quis dizer. E eu concordo contigo. Está aqui, ó. Sentiment. A belief or an attitude towards something. Sentiment. É a opinião. É a relação que os consumidores têm aí com a marca. É isso que quer dizer sentiment. Vamos seguir. Constellation said Corona extra sales grew 5% in the United States in the four weeks that ended February the 16th. That's nearly double the trend of the past 52 weeks. Corona's sales. Ups. Esse apostrofe S antes de um S causa confusão. Porque assim, ó. Corona's sales. Você tem que dar um zzzz. Corona's sales are heavily dependent on the U.S. market, unlike some of its far more international rivals. A Constellation afirma que as vendas ou o faturamento, aqui vendas acho que até caberia, porque está se referindo a um produto, né? Aí é um tipo da cerveja, um dos produtos lá que eles fabricam, aí acho que é vendas mesmo. Da Corona extra, cresceram 5% nos Estados Unidos na quadrissemana. Olha só, para falar quadrissemana. Nas quatro semanas, no período de quatro semanas, que se encerrou no dia 16 de fevereiro. É mais do que o dobro do que a tendência das últimas 52 semanas, também conhecidas como ano, né? O faturamento da Corona depende muito do mercado americano, diferentemente das concorrentes que são bem mais internacionais. São marcas internacionais. Ficou claro esse parágrafo, senhoras e senhores? Tudo tranquilo? Trend. Trend é tendência. Cronus Sales. E vai ter mais um zum zum daqui a pouco, viu? Far more international. Bem mais internacionais, né? São aquelas marcas que têm, por exemplo, o faturamento mais distribuído em outros países do mundo. Isso é comum com muitas marcas, com muitas empresas em vários setores. Ali, Trend e Unlike. Unlike. Diferentemente. Ao contrário das outras, mais internacionais. A Corona depende muito do mercado americano. Our thoughts and prayers go out to those affected by this terrible virus, and we hope efforts to more fully contain it gain traction soon, said Bill Newlands. CEO of Constellation Brands, in a statement. We've seen no impact to our people, facilities, or operations, and our business continues to perform very well. Nossos mais sinceros sentimentos, nossas condolências, nossos pêsames, aqueles afetados por esse vírus terrível. E esperamos que os esforços para contê-lo por completo realmente progridam em breve ou evoluam rapidamente, disse Bill Newlands, que é o presidente, CEO da Constellation Brands, numa nota também à imprensa. Não há impacto nos nossos funcionários, das nossas unidades, das nossas instalações ou operações. E a nossa empresa continua a ter um bom desempenho. Um desempenho muito bom. Não gosto de performar. Tem muita gente que fala no mercado financeiro assim. Ah, a empresa tá performando, que não sei o que, o papel, não sei das coisas, tá performando. Eu acho meio forçação de barra. Mas tudo bem. Traction vem mesmo do atrito, né? Da tração. E aqui é realmente evoluir. Ir pra frente, decolar. É, worst time. João tá me perguntando, por que que não é the worst time? Porque the worst é o pior de todos. Não poderia vir numa hora pior, é pior do que uma outra hora. Não poderia vir numa hora pior. Chegou at the worst possible time. Entendeu, João? Ali tem que ser mesmo o grau comparativo, não o superlativo, que é worst, terminando com T. Felipe Colella, traction, traction, traction. Ninguém conhecia traction, mas a expressão geralmente é to gain traction. E thoughts and prayers também tá naquele vídeo lá sobre vocabulário de morte, tá? Não deixem de assistir. Muito importante. Our thoughts and prayers go out to the families, to the people, né? Geralmente se fala depois de um desastre natural, de uma tragédia assim de grandes proporções. E traction to gain traction é progredir, evoluir. Aqui tá só o substantivo, traction, que é isso. Evolução, o avanço. Entendi. Reizinho do inglês. Reizinho do inglês, cara. Só porque o assunto é corona, é por isso? Facility. Dá uma vontade louca de achar que é facilidade. Nada, nada disso. É uma unidade. Pode ser uma unidade fabril, um depósito, um escritório. Facilities geralmente é o grupo de instalações físicas de uma empresa. Pode ser, como eu falei, fábrica, centro de distribuição, uma opção de coisa. A gente fala unidade, instalações, centros. Facility. É isso, que é facility. E também é banheiro, viu gente? Mais um vídeo aí, indicado pra vocês. 13 formas pra você dizer banheiro em inglês. Card e link na descrição também. Momento Clube Tecla SAP. Aí, chegou a hora do Merchan. Quem tá vendo a gravação já pula, né? Já conhece, pode pular. Tô zoando. Financiamento coletivo do próprio YouTube, que é quem processa os pagamentos, faz os cancelamentos. Eles é que cuidam de tudo. Em troca, os canais oferecem benefícios exclusivos. No padrão Silver, R$ 2,99 só por mês, menos que um café. Você tem direito aos selos de fidelidade, como aparecem aqui os membros do Clube Tecla SAP, com aquele quadradinho colorido, que vai mudando de cor dependendo do tempo que você passa aqui no clube. E também tem direito a usar os emojis personalizados. Vão aparecer aí, daqui a pouco o pessoal mostra pra vocês. Seu nome aparece na página de agradecimentos, daqui a pouquinho. Você tem acesso exclusivo às enquetes, a lives que eu faço agora. E vou fazer a partir de quinta-feira. A próxima live na quinta-feira vai ser só pros membros do Clube Tecla SAP. O YouTube finalmente disponibilizou o recurso pra todos os canais. Então dá pra fazer mesmo live exclusivo. Antigamente a exclusividade era só nos comentários, agora é na participação mesmo das lives. E também nas enquetes, como eu já tinha dito. Os textos são escolhidos a partir de uma pré-seleção que eu faço, com cinco artigos. Mas são os membros do Clube que decidem qual é o texto que é lido e traduzido aqui. No nível Gold, nível ouro, R$ 7,99 por mês. Todos os benefícios anteriores. E também ao PDF. Eu envio todo o material que está na tela via PDF. Também na aba Comunidade de acesso exclusivo aos membros do Clube Tecla SAP. E no nível Platinum, R$ 49,99 por mês. Pagamento recorrente. Todos esses benefícios. Mais um e-book. Que vai pra você também com a tradução completa. Com o arquivo de áudio. Pra você praticar o listening. Rever o conteúdo aprendido. Tem acesso ao Google Classroom. Plataforma educacional da própria Google. E também ao Brainscape. Exercícios de repetição espaçada. Pra você reter todo esse conteúdo novo que você está aprendendo nas lives. Olha só que legal. Lembrando que o conteúdo continua grátis aqui no canal. Clique em Seja Membro. Pra obter mais informações. E me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais gente. Muito obrigado a todos vocês. Está aqui, está participando. Está curtindo, está interagindo. Está ajudando o canal a crescer da mesma forma. Então agora eu faço um agradecimento nominal aos novos membros. Que entraram no clube nos últimos 30 dias. Da Camila Brussarosco. Brussarosco. Acho que é assim que fala. De Almeida. Até Willem dos Santos Oliveira. Sejam bem-vindos todos vocês aí. A partir de um mês. O emoji. O selo, perdão. De fidelidade fica azul. Do Álvaro Pompeia. Que está por aqui hoje. Ela está comentando. Ela aparece em azul. O PDF não foi ainda. Álvaro. Vai depois da live. Já está pronto. Mas eu acabei terminando a preparação do PDF. Muito em cima da hora. Não deu tempo. Você vê que até as traduções não estão em verde. Eu fiz muito corrido hoje. Porque eu tive trabalho simultâneo durante o dia. Um trabalho assim de última hora que entrou. E acabei fazendo corrido. Vai logo depois do final da live. Então do Álvaro. Que está aqui hoje. Até o Wanderson Amorim. Nessa página de um mês. De dois a cinco meses. Da Adem Leonardo. Até Sebastião Ferreira da Silva. Não sei se a Adem está aqui hoje. Ela estava na última live. E aqui de seis a onze meses. O emoji vermelho. Como está o do Jonas Pereira ali. E de várias outras pessoas. Da Adrena Minervino. Até Melo Melo. Nessa primeira página. E aqui da Miriam Navarro. Fujoca Lima. Até William Domingues. Olha só quanta gente bacana aí. A Adem está aqui sim. Olha lá. Está usando lá os emojis personalizados. Como o Jonas e o Felipe já demonstraram para vocês. Que maravilha. E aqui a turma guerreira. A turma... Guerreira não. Todo mundo é guerreiro. Mas a turma é veterana. Esse que eu quis dizer. Os pioneiros aqui no Clube Tecla Sapo. Que estão aqui há mais de um ano. Da Amanda até Sandra Bugues. Nessa primeira página. O Felipe acho que virou agora. Está lá também. O selo dele agora é roxo também. E aqui. Silma Souza até a Viviane Santos. A turma que já está lá. O Felipe está comemorando lá. Roxo. Obrigado gente. Muito obrigado de coração. Vocês são a razão principal pela qual eu venho aqui toda semana falar bobagem, traduzir e ler os textos com vocês. E claro, o objetivo é promover a educação. Não conheço satisfação maior do que o interesse de quem está aprendendo. E você que, quem gosta, eu sei que tem muito professor aqui, quem é educador, assim, apaixonado pelo que faz e vocês são parte integrante dessa luta aí. Muito obrigado gente, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A Adem dizendo, já virou verde agora, que legal. Muito bacana, muito bacana. Vamos retomar o texto gente, vamos lá. Aquele like bacana para quem chegou depois, para quem esqueceu. Se inscreva no canal, se estiver aqui pela primeira vez. E ative as notificações aí para receber as informações do canal. Obrigado. Yet, the spread of the coronavirus couldn't have come at a worse time for Constellation, which is spending 40 million dollars to launch its new corona-branded hard seltzer. Part of the promotion includes a sponsored tweet that has sparked criticism for using the phrase, coming ashore soon. Ainda assim, like yet. I'm green now. Quanta bobagem fantástica, não entendi. Álvaro, não entendi. Ah, não peguei o que você disse de encontrar o PDF em outro lugar. Não, Álvaro, é o seguinte, eu não enviei o PDF ainda desta live, como eu costumo fazer antes, tá? Vou fazer logo depois. É isso. E não entendi mesmo quando você diz quanta bobagem fantástica. Aqui você está se referindo. Ah, o Felipe estava explicando. Ótimo. Obrigado, Felipe. Yet, ainda assim, isso significa dizer, ainda assim, o contágio, o alastramento, a disseminação do coronavírus não poderia ter vindo numa hora pior para a Constellation, que está o quê? Gastando, está investindo 40 milhões de dólares para lançar a sua hard seltzer. Hard seltzer é um tipo novo de bebida, que surgiu agora nos últimos 2, 3 anos, que é uma espécie de bebida fermentada, mas sem glúten, com menos calorias, com álcool, é uma bebida alcoólica, mas misturada com algum sabor de fruta. É uma outra bossa aí para quem quer, de fato, consumir uma bebida alcoólica com menos calorias. Essa é a nova tendência. Parece que está ganhando bastante adeptos e a empresa não ficaria de fora. Está lançando a sua hard seltzer da marca Corona. E parte dessa promoção incluía um tweet patrocinado que gerou críticas pelo fato de eles terem usado chegando na sua praia. Nós vamos invadir a sua praia logo. E muita gente achou ruim por conta do vírus. Quer dizer... Ah, eu é que falei que disse bobagens. Ótimo. Obrigado, Álvaro. Bobagens fantásticas. É, eu falei que... Eu falo bobagem aqui. Agora entendi. Obrigado, Álvaro, pelo esclarecimento. E o Felipe está concordando lá. Deve ter Alcaceltzer. A Silma também está me questionando. Falo bobagem. Fale brincando. E eu não tinha entendido que o Álvaro tinha entrado na brincadeira que eu propus. Vamos lá. Vamos seguir. E a Ruth não conhecia a shore. A shore. É uma preposição que significa em terra firme. Geralmente quando você vem, lógico, né? Do mar ou de algum lago. Enfim, sai da água e chega na terra. Então acharam que... Foi de mau gosto. Achei meio exagerada também a reação, mas... Nosso... Meu papel aqui é ler o texto e interpretá-lo para vocês. Ok, gente. Spread. Já vimos também nas outras lives. Difusão, propagação, alastramento do vírus. E to launch. Palavra que também exige cuidados. Porque esse... A, U, N tem o som de O. On. Na verdade. On. Launch. Launch. Que é lançamento de foguete. De... De... De explosivo. De míssel. E também de produto, né? Por... 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 Extensão. Offshore. 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 Offshore é plataforma continental, geralmente se diz de exploração de petróleo, né, Matheus? Bem lembrado aí. Offshore e ashore. Ashore é... Tá aqui, ó. Vai aparecer daqui a pouquinho. Ah, a explicação, a definição aí de hard seltzer. Não conheço tradução em português ainda. Para esse líquido, né? Para essa bebida nova. E ali, o advérbio ashore. Quando está na costa, em terra firme. E spark também já vimos. Que é desencadear. Provocar. As respostas ao tweet afirmam que o anúncio foi de mau gosto. E que a marca deveria não se manifestar durante algumas semanas. Deveria ficar na dela. É o que disse o público. Launch and lunch. Duas pronúncias bem diferentes, viu, Alvaro? Depois checa no one look. Contraste aí as duas. É bem diferente. Ló e lan. Lón. Lón. Launch. Lunch. Chegou o Birajara em Salvador. Seja bem-vindo, Birajara. Vamos invadir sua praia. É. É uma tradução possível ali. Teve gente que não gostou. Enfim. Alright. In poor taste. De mau gosto. Também pode falar em bad taste. É uma outra opção. E to lay low. Mais um errinho gramatical. De nativos. A versão, a forma, na norma culta deveria ser to lay low. Que é ficar deitado assim, quietinho, não se manifestar, não chamar atenção. Mas é a lay low. É uma forma consagrada também. É daqueles erros gramaticais cometidos por nativos que são, em muitos casos, aceitos. Pessoal do Twitter é chato e mandão. Pois é. Alright. Two surveys released this week show that the Corona's brand is suffering from negative buzz. Aí o zoom, zoom, zoom da abelha de novo. Felipe Colella. Duas pesquisas divulgadas esta semana mostram que a marca Corona está sofrendo uma repercussão negativa. Buzz é justamente isso. É uma onomatopeia do zoom, zoom, zoom das abelhas. Do tititi, do falatório. Porque é justamente isso. Interesse, atenção, curiosidade, repercussão, buzz. E survey. Atenção. Muitas palavras que terminam com E, Y. Monkey. Money. Sydney. A pronúncia é I. Survey. Não. Survey. Survey. Que é um tipo de pesquisa. Um questionário. Uma sondagem. Diferença entre research, poll e survey. Está aí nesse post do teclas app. Não deixem de consultar. E buzz. Já vimos. 5W. 5W Public Relations said that 38% of Americans wouldn't buy Corona under any circumstances because of the outbreak. And another 14% said they wouldn't order a Corona in public. The survey encompasses polling. Perdão. Polling. The survey encompasses polling from 737 beer drinkers in the United States. O nome da empresa aí de publicidade, né? 5W. Empresaria de Relações Públicas, na verdade. Afirma que 38% dos americanos não comprariam Corona de jeito nenhum. Em hipótese nenhuma. Por conta do surto, palavra que também já vimos nas outras lives. E 14% afirmam que não pediriam uma Corona em público. E a pesquisa incluía questionários, né? Ou a sondagem de 737 bebedores, ou consumidores melhor, consumidores de cerveja nos Estados Unidos. Encompass. Encompass é incluir, viu, Sidney? E polling, polling. To poll é o verbo, né? Poll é substantivo, pesquisa de opinião. E to poll, que aqui é o verbo que está sendo empregado, é justamente isso. Fazer pesquisa, sondagem. É estranho ver M antes de S, como em circumstances. É. Circumstances. É estranho mesmo para nós que falamos português. Bem observado aí, Felipe. Ok, gente. Outbreak, já vimos. Surto. Order. Order não é ordem sempre. Tá? É um pedido. Você chega num restaurante. You order food. You order a beer. You order an orange juice. É pedir. Order. In compass. In compass. A segunda sílaba é a tônica. Incluir, abranger, conter. E poll, já vimos poll. Pesquisar. Não é pesquisar, como eu escrevi ali. Psicorrigir. Fazer as coisas na pressa, é isso que dá. É isso aí, hein? In another survey, conducted by YouGov, the firm found consumers' intent to purchase Corona fell to its lowest level in two years. The survey also showed that Corona's buzz score, Perdão. The survey also showed that Corona's buzz score, a metric that measures favorability, has dropped significantly since the beginning of the year. Ali tem um errinho de digitação que saiu no artigo que eu não vi também lá. That, that. A metric that. É um that só. Muito bem. Em outra pesquisa realizada pelo YouGov, a empresa descobriu que a intenção, a vontade, a disposição do consumidor em comprar Corona caiu no nível mais baixo nos últimos dois anos. A pesquisa também mostrou que o zoom, 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 zoometro, se é que dá para chamar assim, né? Um índice de interesse na cerveja, uma métrica que mensura ou que mede a disposição, o gosto do consumidor por uma marca caiu. Esse índice caiu bastante desde o começo do ano. Compass não tem nada a ver com compasso, viu, Álvaro? Compass é bússola. É. Poor Corona beer. Wrong place at the wrong time. É bem isso mesmo, Silma. In Compass. O Felipe não conhecia. All right. A atenção aqui é para a pronúncia de purchase. Outra pegadinha também. Olha lá. Pur. A tônica é a primeira. Purchase. Chis. E nada de chase. Que também é um negócio que eu ouço muitas vezes e o sistema adivinha como fica. Fica nervoso. Purchase. 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 Constellation's Newlands said those reports do not reflect the company's business performance, calling the misinformation about the virus's impact on Corona's businesses extremely unfortunate. Também o cara botou aí 15, né, apóstrofos, né? Só nesse parágrafo. Só para me prejudicar. Saini está aprendendo bastante coisa. Thank you. Perdeu nada, Romulo. Você perdeu a live, mas a gravação entra no ar daqui a pouquinho. Acabou a live aqui, a gravação já está lá à disposição no canal, tá? O Newlands, que é esse presidente, né, da Constellation, afirmou que esses relatórios, essas informações, não refletem o desempenho comercial da empresa. Dizendo que é uma desinformação, uma informação incorreta, equivocada, sobre o impacto do vírus na empresa Corona. Ele acha que isso é de um desagradável. Extremely unfortunate. É de se lamentar. É isso. O Felipe estava com saudades do sistema nervoso. Não tem country hoje, olha só. Não tem country. E Adem estava dizendo Today I learned. What did you learn today, Adem? Atenção, a pronúncia. Misinformation. Cuidado para não soltar em um som de Z que não existe nesta palavra. Misinformation. Desinformação. Informação errada, equivocada. Bobagem, besteira. Abobrinha. Pode escolher aí a opção mais adequada. Online searches for Corona Beer virus spiked in early February, but have since declined. Olha só. As pesquisas por o vírus da cerveja Corona. Olha só. Onde chega o nível de... Parece piada, mas é trágico. Então, essas pesquisas tiveram um pico no início de fevereiro. Mas, desde então, acho que a informação está chegando às pessoas. Lentamente vão percebendo que não tem nada a ver com a cerveja. Misstatement. Ah, tem um monte com miss, viu? Miss é um sufixo muito, muito, muito comum em inglês, Matheus. A lot of new vocabulary está dizendo a Adem. É, o Ednilson caiu ali no that, that. Não tem country, mas tem o teacher. Nossa, ele está zoando lá. Ah, zoeira never stops aqui. Ok, gente. Spike. Spike é um pico. É um aumento repentino. Aqui é o verbo, né? Ter um aumento repentino. Também é substantivo. Aqui, claro, o emprego é como verbo. Vamos lá, que esse é o último parágrafo, se não me engano. Constellation's brand's stock dropped 4% on Friday and 8% on Thursday, although the entire stock market has fallen sharply as fear grows about the spread of coronavirus. The number of cases have climbed to 83,577 globally Friday. Nearly 3,000 people have died from the virus. Alright. Acabou. O preço da ação da Constellation Brands caiu 4% na sexta e 8% na quinta. Muito embora todo o mercado de ações tivesse caído vertiginosamente por conta do medo que aumenta sobre a disseminação do coronavírus. O número de casos subiu para 83,577 no mundo todo na sexta-feira e quase 3,000 pessoas morreram por conta do vírus. É isso aí, gente. Stock já vimos também. Ação, stock market, mercado de ações. Case, pronúncia do S é S mesmo. Case, case, case. E pegadinha, esse B é mudo. Há um post no tecla SAP com uma relação bastante grande, bem completinha, de palavras que tem o B mudo. Então, atenção, climb, acaba no M. Se for o verbo no passado, olha como está aqui. The number of cases have climbed. Que é o participe passado. Climbed, climbed, climbed. Não fala esse B, por favor. Thumb, thumb, também não tem B. Bomb, bomba, o artefato, o explosivo, não tem o B final. O B final não é pronunciado. Assim como muitas outras palavras, tá? É importante ter essa atenção, hein? Para você aumentar a sua chance de se fazer entender. Essa é a intenção. Então é isso, gente. Terminou. Muito obrigado pela presença mais uma vez. A participação hoje foi bastante grande, né? Por conta do tema. Interessante. Com várias peculiaridades aí. Várias curiosidades. Falamos de economia. Falamos do coronavírus. Espero que você esteja saindo da live melhor do que entrou. O que você aprendeu? Por gentileza, me diga aí nos comentários. No bate-papo. O que de mais interessante você vai agregar ao seu repertório. Eu não sabia falar Climb. Agora sabe. Olha só que legal. Aprendi 24 novas palavras hoje. Olha que muito legal saindo. Muito obrigado aí. A Adem está me agradecendo. Great, great, great. Thumbs up para quem chegou depois. Se esqueceu, se inscreva. Ative as notificações clicando no sininho. Links úteis. Está aqui, ó. One Look, que eu sempre recomendo. Uma ferramenta que faz busca em dicionários online. Gratuita. Youglish. Buscas em vídeos do YouTube pelo conteúdo. Clube Tecla Sap. Venha participar aqui dessa turma bacana. Que me ajuda a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Está aqui o link. E seja membro aqui embaixo. Para você também participar. E o programa Textos Mastigados. 125 matérias da CNN. Como essa que a gente acabou de ler. Todo o texto traduzido. Áudio na íntegra. Links para materiais complementares. A cada quatro textos. Um exercício de vocabulário. Para você reter esse conteúdo novo que você aprendeu. Muito legal. Dá uma checada lá. O link está aí. Na cara do gol. E eu deixo o espaço para... Como é que chama? Como é que chama o negócio aqui? Bate-papo. Para vocês se despedirem. Me dizendo aí o que de mais interessante aprenderam. The boom of a bomb. The boom of a bomb. Bomber. Bomber é o avião bombardeiro. A Ruth dizendo ali. It was great. Good night. Thank you. Brew. Traction. E hard seltzer. Aprendeu Jonas. O César chegou agora. Mas depois vai ver a gravação, César. Assista lá no começo. Para você não perder nada. O Sidney me agradecendo. Ela fantástica aula. Principalmente nas pronúncias. Parabéns, Ulisse. Obrigado, Sidney. Obrigado pela presença aí. Nadir. Thanks a lot. Alba está me agradecendo. Saini. O site é muito bom mesmo. Obrigado, Saini. O Rômulo está dizendo o quê? Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. E lembrei muitas outras como sempre. Thanks. É bom estar de volta. Thank you. It's great to have you back too, my friend. A Saini lá. Ah, corrigindo meu nome. Thanks a lot. Thank you, Jonas Pereira. O Jonas Forte não veio hoje. Seu xará. Não veio hoje. Espero que ele esteja bem lá. Sidney Batista. Fantastic live broadcast. As always, always pronounced. The last letter of words. Like. Ah. Agora não pronuncia mais. Sayonara. Sayene e sayonara. Um beijo aí para a Sayonara também. Awesome class, Ulysses. Thank you, Suma. Thank you. I really appreciate your class. I like it much. I like it very much. New words. Brew. Traction. Hard seltzer. Assure. Good night and thank you. Good night. Thank you, Adriana. Como participo destes sites? Cesar, o site, o blog é gratuito. O acesso é gratuito. www.teclasap.com.br Vários posts são indicados aqui para você obter ali informações complementares ao que a gente fala aqui na live. Para fazer parte do clube, tecla SAP, ter acesso aos PDFs, os benefícios todos, é só clicar aqui no botãozinho, seja membro, está aqui embaixo. E você vai ter todas as informações ali para você também participar do clube, que é separado. Ednilson Miller. Now I'll have a beer. It's always five o'clock somewhere. That's right, my friend. That's right. Adin está me agradecendo. Nilda também. Good night, Nilda. Na hora de ir embora, você pode falar good night. A menos que você esteja aí num fuso horário diferente, sei lá, sete horas da noite. Tá? No final da live, good night, como está dizendo a Cyene ali embaixo. Good night. Thank you. See you, guys. See you. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente se fala em breve. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.